Adalto, finalizando o Luciano, atenção, com dois válvulas naquela época, um de 9 e um de 10, falou, segura pra mim, passa o som pra mim, bota lá em Cascavel, ele falou, você trabalhou seis meses desse jeito? Eu falei, trabalhei, tava com a zero dele, dois válvulas, o cara que tava mandou a mão errada. Abriu, 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 foi com o azar, o primeiro pique de merda da boquinha, do Robinho Mastelari, Zé! Contrava, levado, partindo, encontrou, foi um do Jalapolipu, agora, gol! O certo e pouquinho do Robinho Mastelari, foi com a Primo de Lóa! É, daqui a peça, as instâncias celestiais, que sabe que fez uma monstra, rapaz, boquinha, no abrindo a porteira, você vê que o Robinho Mastelari traz essa máquina, e ele sobe encarar, sobe pra cima, como tem que ser um menino de camisa preta, a guarda dos números dos nossos amigos! José Reinaldo, ele veio, o menino de Sertanópolis! Ele veio no Paraná, quatro motos, um carro, é boiada do Paulo Emílio, o porteiro da nossa esquerda que vai abrir, e com o meu leitor, os boiada do Paulo Emílio! A guarda dos números dos seus amigos! A guarda da sua esquerda é alto! Cortou no bordo, uma palma pra ele, vai parar, vai dar um trepão, uma pula daí! Os Brutus do Rodeiro! Segura! Jalis, quem gostou, não grita e bate palma! Que é Rodeiro! Toma, Jalis, Rodeiro, show 2022! 22, altura que o álbum do Paulinho sobe, ó, e ali no giro, na mão do competidor, tá ligado o herói de camisa preta, faz muito bem o seu serviço, 8 segundos concluso, aguardando os números dos nossos árbitros. Se eu puder, 38 pontos com o chapéu na Arena de Jardim. Pegou, aguardando o Tassu Dinho, Tassu Dinho, que fase tá esse herói de camisa preta, Krakatoa do Skatolinho, altura que ele joga lá em cima, ó um giro aí como o juiz Costa de Meio, ó, contra a mão dele, ele segura aqui à direita, o toro entra pra esquerda, e ó o movimento perfeito, ó, busca, encaixa no toro, mata pra ele, seu juiz. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O, wanna-dicta, and I'll go to the streets. O mexicano do Palma Milho, Palmasalho! Daniel Tiza Ele sai comemorando ali porque sabe que fez uma monstra Olha o Tula de Sonaga no mexicano E ele está ali, estaca para trás, unha o torrão E ela dá o 89 pontos, pode aplaudir!